Um gerente decidiu fazer um estudo financeiro da empresa onde trabalha, analisando as receitas anuais dos três últimos anos. Tais receitas são apresentadas no quadro. Estes dados serão utilizados para projetar a receita mínima esperada para o ano atual, ano 4. Pois a receita esperada para o ano 4 é obtida em função das variações das receitas anuais anteriores, utilizando a seguinte regra. A variação do ano 4 para o ano 3 será igual à variação do ano 3 para o ano 2, adicionada a média aritmética entre essa variação e a variação do ano 2 para o ano 1. Ai meu Deus, não entendi. Gente, 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 muita calma nessa hora. O valor da receita mínima esperada em bilhão será... Primeira coisa, calma aí, calma aí. Você tem que entender essa parte aqui embaixo. Porque ele começa a falar variação, variação, variação para te cansar. Só que está tudo ali explicado para você. Então para de fazer o que você está fazendo e vem comigo aqui agora, tá? Vem cá. Se liga. Ó. É... O que ele diz? Está aqui, ó. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Pois a receita esperada para o ano 4 é obtida em função das variações das receitas. Qual é a regra? A variação do ano 4... O que é a variação do ano 4? É o que vai aumentar do ano 3 para o ano 4. Ou seja, no ano 4... Eu vou botar aqui, ó. No ano 4, para você entender melhor. No ano 4, você vai pegar o valor do ano 3, tá? O valor do ano 3, que é 7,4. Né? Por quê? Você vai pegar o valor e a variação. Você vai somar a variação do ano 4... Ó. Se a gente... A variação do ano 4 para o ano 3 será igual à variação do ano 3 para o ano 2. Ou seja, qual é a variação do ano 3 para o ano 2? A variação é o que aumentou aqui, né? Ou diminuiu. Nesse caso, de 4,2 para 7,4. Qual foi a variação? A variação é isso. É o que aumenta. Aqui aumentou 3,2, né? Então, no ano 4 vai ser... Para você achar o valor do ano 4, a receita do ano 4. Vou até botar aqui. Deixa eu melhorar aqui. Receita do ano 4. Você tem que entender isso aqui. Essa questão não é difícil, só que aquilo te enrola, tá? Receita... Do ano 4. Beleza? A receita do ano 4, você tem que fazer isso aqui, ó. A receita do ano 4. Você vai pegar 7,4... Mais... Porque eu tu quer a receita. Vai pegar 7,4 mais a variação do ano 3 para o ano 4, né? Mais, ó. A variação do ano 4... Vai obedecer essa regra. A variação do ano 4 para o ano 3 será igual à variação do ano 3 para o ano 2. Então, ó. 3,2. Que é a variação do ano 3 para o ano 2. Adicionada. A média aritmética entre a variação... Entre essa variação e a variação do ano 2 para o ano 1, né? Então, ó. Que é essa variação? A variação do ano 3. Então, vai ser 3,2. Mais... Qual é a variação do ano 2 para o ano 1? Foi mais 2, né? 3,2 mais 2. Divididos por 2. Morreu. Beleza? Então, vamos lá. De novo para entender o que eles fazem para confundir. Então, vem comigo, ó. A variação é o que vai aumentar do ano 3 para o ano 4. Beleza? A variação é isso. É o que vai aumentar... Nesse caso, está aumentando. É o que vai aumentar do ano 3 para o ano 4. Aí, ele fala que a variação do ano 4 para o ano 3 será igual... A variação do ano 3. Qual é a variação do ano 3? A variação do ano 3 para o ano 3 para o 2. Qual foi a variação do ano 3 para o 2? 3,2. Adicionada mais a média aritmética entre essa variação... Que variação? Do ano 3 para o ano 2, que é 3,2. E a variação do ano 2 para o 1. Então, tem aqui a média. Essa daqui é a variação do ano 3. E aqui é a média do ano 3 com a variação do ano 3 para o 2, né? Com a variação do 2 para o 1. Só fazer essa conta e vai dar a resposta. Beleza? Então, fica 7,4 mais 3,2... Mais... Vamos fazer aquela conta ali primeiro. 3,2 mais 2 é 5,2. Dividido por 2 dá 2,6. Então, a receita no ano 4 vai ser essa. 7,4 mais 3,2 mais 2,6. Isso daí vai dar 13,2. Pronto. Essa é a variação. Show de bola? Qual o gabarito? Letra C. Marca aí o V da vitória. Beleza?